Com a palavra, vereador Eloy Friis. Vereadora Paula, nossa presidenta, quero me dirigir à senhora na condição de presidenta, também da comissão especial que trata da questão da segurança pública. Eu confesso que não li o artigo do vereador Toigo, vou lê-lo posteriormente, que a vereadora Gladys referiu, mas quero trazer aqui a minha preocupação com relação ao desmonte do projeto maravilhoso que existia na nossa cidade do policiamento comunitário. E falo em nome da comunidade do bairro Jardim América. Nós tínhamos lá um modelo de policiamento comunitário, que foi, inclusive, usado como exemplo para países que vieram nos visitar, inclusive, sobre a forma como o modelo estava implantado lá no bairro Jardim América. Conversava com o Juliano, que era um dos grandes defensores, o soldado Juliano, e ele me dizia, Bafra, isso, nós estamos sem veículo há muito tempo. Nós continuamos morando lá na casa, que foi cedida pelo município, mas não temos mais, estamos deslocados para outras tarefas, outras regiões, e, de fato, o policiamento comunitário no bairro Jardim América e adjacentes ali, praticamente morreu. Vejo que a semana passada, por exemplo, atrás da minha casa, tem uma obra de uma empresa construtora, foi roubado um container durante a luz do dia. Foi lá um caminhão guincho e pegou o container, não esses containers de lixo da Codeca, container de obra, aqueles enormes de 6 por 10 por, como é que chama? Não, não, nem de caliça, container, container que tu coloca dentro do terreno para colocar os operários ali, o cimento. Então, foi roubado, às 10 horas da manhã, chegou lá um guincho e levou o container embora da obra. Então, são coisas assim que estão voltando a acontecer, lamentavelmente, que, pelo menos na nossa região ali, tinha, rapidamente o pessoal se mobilizava, através do WhatsApp, entrava em contato com o pessoal do policiamento comunitário. Se estivesse acontecendo alguma coisa, rapidamente isso era resolvido. Então, vereadora Paula, se o vereador Gustavo me permitir, eu gostaria de sugerir a vossa excelência que convocasse uma audiência pública ou uma reunião da comissão especial com o nosso comandante do 12 e com o secretário de Segurança Pública, o Cunha, para a gente voltar a discutir essa questão do policiamento comunitário. Se isso fosse possível, se a vossa senhora gostaria de tocar essa questão a nível da comissão de segurança ou através da comissão de direitos humanos, mas, como existe essa comissão especial, gostaria de sugerir à senhora, então, essa possibilidade de nós convocarmos aqui tanto o comandante do 12 quanto o nosso comandante aqui, o secretário, perdão, da Secretaria de Segurança, do município, para nós voltarmos a carga para mantermos esse projeto, que é um projeto vitorioso em Caxias do Sul e que resolveu muitas coisas. Uma parte, vereador. Perdão, quem? Pois não, vereador. Vereador, só para sugerir também a presença numa possível reunião como essa do presidente do Concepro. Nós temos um novo presidente, já está há algum tempo aí, porque nós aqui, ainda em 2017, denunciamos aqui como estava em situação precária a organização do Concepro. Então, trocou a presidência. Eu acho que seria muito interessante porque o Concepro tem um trabalho muito importante para a segurança de Caxias do Sul nos últimos anos. Teve aí um pequeno hiato, mas agora tem um novo presidente que provavelmente vai se colocar à disposição para esse seu pleito, para o policiamento comunitário, que é muito importante. Obrigado, senhor vereador. Eu lhe agradeço, vereador Meneguzzi. Então, fica essa minha preocupação, que é uma preocupação de toda a nossa comunidade, ali do bairro Jardim América, bairro Sagrada Família, bairro Universitário, bairro Madureira, que dialogavam permanentemente, especialmente dos comerciantes ali da região, os comerciantes que tinham um contato diário com o pessoal do policiamento comunitário e que faziam um trabalho exemplar ali na nossa região. Nossa região, então, nesse sentido, fica a sugestão, então, vereadora Paula, se for possível, a gente viabilizar, então, essa audiência. Muito obrigado.